entre os dois modelos. E quais foram os impactos dessas transformações, por exemplo, sobre o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto da China? Olha, em 1974, quando o Brasil e a China reataram suas relações diplomáticas, o Brasil estava no auge da fase do milagre econômico brasileiro. O PIB brasileiro na época era de 334 bilhões de dólares e as exportações, o comércio estrangeiro brasileiro estava em quase 12 bilhões de dólares. A China, naquela época, era muito pobre, era quase miserável e tinha um PIB de somente 160 bilhões de dólares, menos que metade da brasileira, dividido por 10 vezes mais de população. Então, o Brasil tinha 120 milhões, a China tinha 1 bilhão, 200 bilhões, dividindo esse pequeno PIB para tanta gente. O PIB per capita é muito pequeno. Muito. E o comércio exterior da China era também metade do Brasil, eram 6 bilhões de dólares. Como sabemos, a China evoluiu muito desde então. E aqui no Brasil, nós não conseguimos crescer tanto. Por quê? Bem, porque as prioridades chinesas e as prioridades brasileiras eram completamente diferentes. Na China, a prioridade era total, era busca de prosperidade a qualquer custo. Mesmo a custo de impactos ambientais e mesmo a custo de desigualdades sociais, que seria heresia marxista. Então, enquanto no Brasil, o nosso modelo, a nossa prioridade não foi a busca de prosperidade. A nossa prioridade sempre foi a busca de estabilidade monetária, mesmo a custo da nossa prosperidade. E então, cada um colheu o que plantou. Nós chegamos a ponto de inverter, levar, tornar o meio como nosso fim, e o fim virou o nosso meio. Nós sabemos que qualquer teoria econômica, o fim dela é a bem-estar geral da sociedade, a prosperidade. E a estabilidade monetária é um meio para esse fim. No Brasil virou um fim isso. Sem dúvida. A gente sempre cortou qualquer chance de crescimento econômico para manter a estabilidade monetária. Se a nossa economia ameaça crescer, a primeira atitude nossa é aumentar a taxa de juros para cortar o crescimento, para manter essa tal de estabilidade monetária. E isso me levou a escrever vários artigos para a Folha de São Paulo. Uma é a ilusão da política de juros exorbitantes. Outro artigo que a Folha publicou foi o modelo econômico de pobreza. E outro artigo foi um plano para a nação, que nós não temos. Agora, o senhor apontou aí o que chamou de heresias marxistas. Crescer a qualquer custo, inclusive aumentando a desigualdade e a custo até de desastres ambientais. Porém, há uma outra questão que está presente no crescimento chinês que eu gostaria que o senhor também comentasse. que é algo que o modelo chinês não abriu mão, que é um papel protagonista do Estado, apesar da introdução de áreas de mercado, de funcionamento de mercado, que também devem ocorrer nos países chamados socialistas. Qual é essa? Olha, a economia de mercado socialista que a China adota é basicamente um capitalismo dirigido. E nós vimos com essa recente crise financeira mundial que acabou o capitalismo do jeito que a gente conhecia. Totalmente liberado, não é? Lase é fé do Adam Smith. Lase é fé do Adam Smith. Não existe mais. E estamos muito mais para Keynes do que para Adam Smith. E a China é justamente um capitalismo dirigido. A China é realmente uma economia de mercado. Não existe, vamos dizer, planejamento central sobre tudo. Um setor extremo, tanto é que a grande maioria das empresas chinesas hoje, 60% ou mais, é privada. Então, eu acho que, eu muitas vezes digo que a economia chinesa é muito mais economia de mercado do que a nossa aqui no Brasil. Eu queria que o senhor entrasse um pouquinho mais, fazer uma coisa mais detalhada. Quer dizer, o senhor falou aí do discurso de Xi Jinping, que após esse discurso se colocou o bem-estar, a busca do bem-estar e da prosperidade no centro das metas chinesas. Agora, o que aconteceu, por exemplo, com o sistema produtivo? Porque não é fácil a gente ver no Brasil como é difícil mudar um sistema produtivo. Quer dizer, essa coisa, essa engrenagem toda de impostos, de tributos, estrangulamento da infraestrutura. Quer dizer, como é que foram desatados esses nós para que o país deslanchasse? Olha, a China seguiu um modelo mais ou menos clássico, que tinha sido seguido antes por Coreia, por Japão, por Taiwan, Coreia do Sul. Os tigres asiáticos, né? É, ou seja, vamos baixar nossos custos e obter receita de exportação para impulsionar a nossa formação de capital e desenvolvimento. Então, foi isso que a China fez. Ela retirou a busca incessante por investimentos estrangeiros. Durante três décadas, a China discriminou contra a indústria nacional chinesa, favorecendo a empresa estrangeira. Essa política só terminou em 1º de janeiro de 2008, por causa da crise financeira mundial. Até então, a empresa estrangeira pagava 25% de imposto de renda e a empresa chinesa pagava 33% de imposto de renda. Mas esse foi o fator principal da formação de riqueza da China. Mas por que virou uma atração para o capital estrangeiro? Seu retorno era mais rápido que investimentos em outros países? Não, não. A China buscava investimentos estrangeiros para seu país. Ou seja, atraía General Motors, as empresas multinacionais para investir em China. Com benefícios fiscais. Com benefícios fiscais, como nesse caso aí. Acima do que a empresa chinesa. Naquela época, toda a empresa chinesa queria ter um sócio estrangeiro para poder baixar seu imposto de renda. Então, esse foi necessário para a formação de capital da China. E o principal fator de riqueza da prosperidade da China. É um pouco diferente do que aqui no Brasil nós ainda somos, muitas vezes, dirigidos pelas nossas ideologias. E eu acabei de escrever um artigo chamado o nacionalismo antinacionalista. Porque, por exemplo, nós todos lembramos na época que a gente dizia que o petróleo era nosso. A gente não tinha recursos nem tecnologia para poder retirar o petróleo. Mas era nosso, embaixo da terra. Não beneficiava ninguém, nem o país, nem o povo. A gente estendeu a nossa pobreza. E, mais recentemente, nós proibimos a compra de terra para o estrangeiro. Que, como o ministro Roberto Rodrigues disse, até parece que o estrangeiro vai cortar um pedaço do Brasil e vai embora. Isso, essa nossa atitude foi muito agradecida pelos nossos vizinhos da América Latina e países africanos que receberam a bonança de prosperidade que nós rejeitamos. Que, como não podiam investir no Brasil, investiram em outras nações. Então, a gente acenou que não precisamos de investimento de capital estrangeiro, não precisamos de geração de empregos brasileiros, não precisamos de geração de riqueza e nem da divisas de exportação do soja ou outros que iriam plantar. A regulação na China e o desenvolvimento tecnológico. No próximo bloco, aguarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto